O Alan, de repente de todas as novidades que o Curitiba teve nas últimas rodadas, você tenha sido uma das melhores em função de ter dado ali uma dinâmica diferente no meio campo, ser utilizado em diversas posições também. Como é que você se sente nesse momento, voltando, readquirindo a questão técnica, mas principalmente física também? Uma outra pergunta, vocês fizeram uma combinação, aí jogadores cortaram cabelo todos iguais, já na partida lá, você, Misael, Rodrigo Ramos, teve uma conversa também sobre isso ou não? Então, primeiramente, boa tarde. Eu sinto muito feliz de estar podendo voltar, trabalhar, de poder cooperar com o meu trabalho para ajudar o Curitiba. Felizmente, o futebol é resultado, a gente não tem achado resultado. E lá em São Paulo tem um cabeleireiro que a gente conhece, né? E sempre quando a gente vai lá, a gente conta com ele no hotel e ele corta o cabelo da gente. Alan, qual deve ser a proposta de jogo para pegar o Figueirense fora de casa? Já que o Curitiba entrou numa fase que, de repente, um ponto só fora já não é bom, né? A proposta de realmente jogar para cima do adversário, tentar essa vitória mesmo, fora, coisa que o Curitiba não tem conseguido nesse campeonato? Ah, posso te dizer que tenho toda certeza que a gente vai para lá, tentando buscar os três pontos, a vitória. A gente tem uma semana cheia para trabalhar, que o professor Ney vai definir a forma que a gente vai entrar, a forma que a gente vai jogar, os atletas que vão entrar iniciando o jogo. Então, é o professor que é o comandante e durante a semana ele vai trabalhar isso. E o que ele passar para a gente, a gente vai tentar fazer lá para sair com a vitória. Alan, vocês não estavam aqui ano passado, né? Mas juntando as rodadas que o Curitiba ficou no ano passado, só foram 28. Agora vai para a décima rodada seguida na zona de rebaixamento de novo. São 38 rodadas, é um campeonato inteiro na zona de rebaixamento em dois anos. Vocês sentem isso? Sentem essa dark bancada? Vocês conseguem perceber que o torcedor está aflito mesmo por causa desse desempenho nos dois últimos anos? Cara, é difícil, né? O torcedor tem todo o direito de estar reclamando, porque o torcedor paga o ingresso, gasta o seu dinheiro para assistir o jogo e está querendo a vitória, né? Nosso time tem criado bastante, só que infelizmente não tem saído o gol. Se você olhar para os jogos nossos contra o Atlético, contra o São Paulo, agora a gente teve chance no início de abrir o jogo, de matar o jogo e jogar a torcida contra eles, mas infelizmente a bola não está entrando. E é muito difícil jogar na zona de rebaixamento, porque se qualquer coisa torcida vai ficar no nosso pé. E quando eu cheguei eu sabia que o Curitiba tinha passado por isso esses anos. E é muito difícil ficar nessa situação. E o Curitiba não é clube para estar ali dentro, é clube para estar brigando entre os 10 na Sul-Americana. Então a gente não tem outro antídoto a não ser trabalhar. Alan, a respeito dos mais jovens aí, você teve na base do Santos e também na seleção brasileira, sabe que a pressão é muito grande, como disse o Robson aí, mas principalmente dentro de casa, que é que os jogadores mais experientes, e mesmo você sendo jovem e sendo experiente também nesse momento, pode passar para esses meninos que estão sendo aproveitados num momento delicado como esse. Cara, é muito difícil. Eu, você voltar para o jogo aqui da Ponte Preta, eu voltei a reestrear de dois meses que eu estava parado de lesão. Os meus três primeiros lances eu errei, a torcida pegou no meu pé. Mas infelizmente é isso, cara. Você tem que concentrar no jogo e tentar fazer o seu melhor e esquecer fora de campo. porque é difícil jogar. Quando o time está dando tudo certo, está ganhando, está numa posição boa, a torcida vai estar com a gente, é todo direito da torcida. Mas se o time não está tendo resultado, vai pegar no nosso pé. E os mais jovens, é como o Lúcio acabou de falar aqui antes, é aquela coisa, nunca passou por uma situação dessa. Eu já passei por uma situação dessa no Santos, onde a torcida pegou no nosso pé, onde foi lá no CT dar pressão na gente, mas a gente tem que continuar trabalhando em busca do próximo jogo, esquecer o que passou, porque o que passou não vai voltar, os três pontos que a gente perdeu não vai voltar, e tentar prosseguir para os três pontos próximos. O Guardiola e o Tite falam uma coisa parecida, assim, que quando chega na décima, décima primeira rodada, já dá para você ter uma ideia, não que vá concretizar aquilo, mas ter uma ideia de quem realmente pode chegar e quem realmente pode ficar para trás. Nós já passamos da décima rodada. Então, já dá para ter uma ideia realmente de como começa a se definir o campeonato, quais são realmente os adversários do Curitiba. De repente, não adianta imaginar que o São Paulo hoje é adversário do Curitiba. O Curitiba hoje tem um campeonato à parte, e o Figueirense faz parte desse campeonato. Então, já não pode de maneira nenhuma perder ponto para o Figueirense, por exemplo? Não, não. É um campeonato à parte, né? Porque o Figueirense está ali disputando ali no meio da tabela, ali com a gente. Só que o Campeonato Brasileiro tem o primeiro turno e o segundo turno. Já vi clubes que passaram o primeiro turno todo do meio para baixo e chegou a ser campeão. Então, o nosso grupo tem um elenco bom. Só que está faltando encaixar o nosso jogo para que a gente possa concretizar com o resultado. E eu creio que a gente vai encaixar o nosso jogo e a gente vai sair dessa situação. Mas trabalhando e com foco para frente. Agora, a nossa próxima parte é o Figueirense. A gente não tem que lamentar o São Paulo. O futebol não traz tempo de lamentar, porque já é jogo em seguida. Então, a gente tem que trabalhar forte para buscar os três pontos Figueirense e pensar, aproximar para sair da linha da zona de abaixamento. Alana, você até falou, né? Você ficou dois meses parado, voltou. O Curitiba está sofrido muito com essas lesões. Vocês têm conversado alguma coisa entre vocês e até o clube está com o José Macedo para tentar dar um auxílio nisso, uma consultoria. Foi algo que foi passado para vocês? Alguma coisa de treinamento? E você foi como você viu essa parte? Que foi a lesão muscular, realmente é uma lesão complicada. Não tem como voltar antes. Você tentou voltar e realmente não conseguiu. O Kleber agora sentiu também. Dá para falar alguma coisa de lesão? É alguma coisa que realmente acaba acontecendo. Eu creio que a minha opinião, o calendário atrapalha muito. No calendário brasileiro, por exemplo, a gente joga domingo, quarta, sábado. Então não dá tempo de a gente se preparar para o próximo jogo. Não dá tempo para a gente trabalhar nossa musculatura para dar 100% no próximo jogo. Por exemplo, a gente joga no domingo e já foi comprovado fisiologicamente que o atleta está cansado. Muito mais cansado 48 horas após o jogo. Então a gente joga no domingo e na terça-feira a gente está cansado muito. Então terça-feira você já está concentrado para jogar na quarta. Então o seu rendimento na quarta-feira não vai ser 100%. Então o calendário atrapalha um pouco para a gente se preparar. Então eu acho que isso dificulta um pouco. Se você for olhar para a Europa, eles fazem na temporada 50 e poucos jogos. E se for olhar para o Brasil, o time que disputa todo o estadual, a Copa do Brasil até as finais. O brasileiro chega a fazer quase 80 jogos na temporada. Então é muito difícil. O Alain, os números não mentem. Eles mostram que o time do Curitiba é o sétimo que mais finaliza no campeonato. 12 vezes por jogo, mas tem um terceiro pior ataque. Você marcou 8 gols em 13 jogos. Qual a explicação para isso? Ou se eles discutem internamente, se é que tem alguma explicação? Eu olho sempre pelo lado bom. Difícil seria se o nosso time não estivesse criando. Tivesse chance de fazer gol, não estivesse finalizando, não tivesse uma chance só de criação no jogo. Nosso time está provando que a gente está criando. Mas como eu já falei, não está tendo o êxito da finalização para sair o gol. Se você olhar os últimos jogos, a gente teve a oportunidade de sair no placar. Então a gente não sai no placar e como o Campeonato Brasileiro tem muitos jogadores qualificados e a gente perde a oportunidade, eles vão chegar e vão fazer o gol. Então a gente tem que melhorar isso aí. Da oportunidade que a gente tiver, a gente tem que matar o jogo. Olá, você nem estava aqui no ano passado, mas o Projetivo já tem esse problema de jogar fora de casa há algum tempo. Daqui a pouco vai completar um ano que o Projetivo não ganha fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Como é que explica isso? De troca-se quase que um grupo inteiro de jogadores e o time continua perdendo. Quais são as dificuldades de jogar fora de casa? Explica para o torcedor que está em casa que não entende por que fora de casa é tão difícil. Cara, isso aí ainda é explicado. Como você falou, eu não estava aqui, mas pode ser que os Santos, muito tempo, na temporada, sem ganhar fora também. Eu tive um treinador, como você estava antes, que ele fala que o futebol é resultado. Quando você ganha, esconde muito erro. Quando você perde, a torcida, a imprensa vai querer apontar alguém que está errado. Então, futebol é resultado. Independente da situação que a gente está, dessa circunstância, a gente tem que sair e pensar somente nos três pontos. Hoje a gente não pode ter o luxo de ir jogar contra o Figueirense e Florianópolis e pensar vamos entrar já, o jogo é 0x0, a gente já tem um ponto, então a gente pode segurar o jogo. Não, a gente tem que entrar a boa forma lá para a gente buscar os três pontos. Obrigado. Obrigado.